Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês a trança com fita que eu fiz no cabelo da Laika. Eu fiz assim nessa parte branca que eu acho a parte mais bonita e agora que o cabelo dela cresceu dá pra fazer. Então eu sempre tive vontade de fazer trança no cabelo dela, porque eu acho tão bonito esse pelo dela. E aí eu fiz, era pra mim ter feito no Natal, mas como não deu pra mim fazer, eu estou enviando agora pra mostrar pra vocês. Vocês podem fazer também no cabelo do cachorro de vocês. Então eu fiz vermelho e verde, que é as cores do Natal. Esse lado aqui, da parte branca, eu fiz verde. Essa chuquinha também do cabelo, eu fui lavar ela e ela recebeu essa fita de verde e vermelho e aí combinou. Ela fica quietinha, eu fiz a trança e ela ficou quietinha. Olha como ela dorme, nem eu falando ela não acorda. Tá dormindo bem gostoso. E aí na lateral ele fica bem bonito, olha só como fica na lateral. Olhando de cima ele fica assim. Eu dividi o cabelo dela no meio e aí olhando de cima fica assim. Eu vou levantar ela pra mostrar pra vocês como que fica ela em pé. Agora ela levantou, tá andando, ela nem se deu conta ainda da trança. Mas dá pra mostrar um pouquinho como que fica. Olha aqui, Laika. Ó, como você ficou bonita. Deixa eu mostrar. Ih, tampou a trança. Vamos ver aqui do lado. Vamos ver aqui do lado. Vamos ver por cima. Ficou bem destacado por causa da parte branca. E aí, Laika, ó. Olha aqui, Laika. Vai, você pode olhar. Anda agora, Laika, anda. Bom, então é isso. Eu queria só mostrar a trança com fita que eu fiz no cabelo dela. E feliz 2018 pra todos vocês que estão inscritos aqui no canal. E até mais. Vamos ver. E aí, se você quiser vermel video de novo o site.